Então, inicialmente, meus cumprimentos ao doutor Alexandre e professor Alexandre, que preside essa sessão, esse painel, o professor doutor Edgar, meu grande mestre, grande mestre das licitações, o professor Maurício. Quero agradecer imensamente o convite feito pelo professor doutor Joel Nibur, que é o nosso grande administrativista, nosso grande autor catarinense brasileiro nos temas de licitações e contratos, nosso sempre extraordinário conselheiro Salomão Ribas Jr., nosso sempre presidente doutor Rodrigo Valgas, nosso grande mestre, professor, grande advogado, grande tribuno, grande representante da advocacia brasileira, nem catarinense, mas brasileira hoje, professor Rui Espíndola. Então, meus cumprimentos, minhas saudações e obrigado pela oportunidade de estar aqui. O meu tema é sobre a responsabilidade de prefeitos e secretários municipais. Quando eu recebi o tema, eu comecei a pensar, vou lá falar sobre responsabilidade de prefeito e secretário, responsabilidade subjetiva, responsabilidade penal, administrativa, civil. Eu fiquei pensando, com um auditório tão qualificado, tão preparado, eu fiquei na dúvida, digo, isso seria assim, como se fosse eu dar uma aula para uma, seria uma aula de graduação. Então, eu procurei levantar alguns pontos, alguns pontos que são polêmicos, que podem despertar uma discussão aqui com essa plateia tão seletiva, tão que eu agradeço a presença, alguns temas que são pertinentes. Um dos temas que eu considero, assim, que nós temos que discutir, enquanto advogado, enquanto administradores públicos, enquanto prefeito, secretário, quem faz gestão pública, é a questão da delegação de poderes dos responsáveis. No Brasil, nós temos um problema seríssimo. Isso eu vejo em acordo, seja do Tribunal de Contas, seja dos tribunais de justiça. Nós seguimos, infelizmente, professor Rui, essa lição aqui do professor Eli Lopes Meirelles. Ainda nós seguimos essa lição que diz o seguinte, todas as atividades do executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, quer pela sua execução pessoal, quer pela sua direção ou supervisão hierárquica. Então nós temos esse problema, os prefeitos e secretários são responsabilizados, muitas vezes, por atos que não são deles. Por exemplo, eu defendo um caso em que caiu um muro na construção de um determinado muro, que foi construído lá em um determinado município, e o prefeito, embora tivesse parecer jurídico, tivesse laudo de engenheiro, tivesse acompanhamento, fiscalização de engenheiro, o prefeito foi responsabilizado, tudo com base nessa lição do Eli Lopes Meirelles, que foi produzida há 45 anos atrás. Ou seja, a responsabilidade indireta por qualquer ato, seja omissivo ou comissivo. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um acordo do desembargador Bonejos de Munch, ele diz o seguinte, a sua excelência, que, ainda que, doutor Rui, ainda que, de fato, o senhor prefeito não tivesse ciência dos atos ímprobos efetuados por um de seus secretários, nem mesmo isso poderia isentá-lo de ser responsabilizado, haja vista ter sido negligente. Então, meus senhores e senhoras Lopes, vamos superar a jurisprudência, superar a doutrina nessa questão da responsabilidade direta ou indireta por qualquer ato dos senhores prefeitos e secretários. Nós precisamos aplicar, voltar a estudar o Decreto-Lei 200 de 1967, nos artigos 11 e 12, que permite a delegação. A delegação, nos artigos 11 e 12, está permitida o seguinte, no artigo 10 e 11, procede a sua regulamentação, a delegação de competência deve ser utilizada como instrumento de desconcentração administrativa. Por exemplo, eu tenho viajado muito para o interior, falado com prefeitos e secretários, e vejo lá, sim, eu fico até nervoso, professor Rui, quando vejo aquilo, o prefeito está assinando o meu empenho, lá, em vez de ele estar fazendo ato de gestão política, ato de gestão administrativa, ele está lá assinando empenho, assinando contrato, assinando licitação. Então, nós temos que trabalhar numa perspectiva da delegação de competência, deve ser utilizada como instrumento de desconcentração administrativa. Isso vai ao objetivo o quê? Da maior rapidez e objetividade das decisões. Então, nós temos que fazer uma reformulação das nossas leis de estrutura organizacional da administração pública municipal, delegando atribuições por meio de leis para os secretários, para os diretores. Por exemplo, o prefeito hoje, esses municípios pequenos, ele responde lá, eu vejo aqui no tribunal, prefeito pagando multa porque o presidente da comissão, lá de licitações, fez de forma equivocada a ordenação dos documentos. Então, tem que delegar, desconcentrar. Como fazer isso? Fazer por meio de leis municipais que fixam a estrutura administrativa, atribuindo, delegando os poderes que estão concentrados no prefeito, se atribui para os secretários diretores. O secretário passa a assinar atos de licitações, passa a realizar licitações, passa a assinar contratos administrativos, empenho, e isso viabiliza, desconcentra a administração pública municipal e faz com que o prefeito não seja o único a ser responsabilizado. Nós assistimos aí secretários, agentes públicos que praticaram atos improbos e que não estão respondendo absolutamente nada. Quem está respondendo é o prefeito e o secretário. Então, é fundamental que se faça isso, essa desconcentração, essa alteração na lei municipal que fixa a estrutura organizacional do município, que se delegue essas funções, essas atribuições de natureza administrativa. Aí os senhores poderiam perguntar, tá, mas aí eu estou fazendo isso para o prefeito eximir de responsabilidade. Não. O prefeito, se ele souber que foi cometido um ato ilícito, um ato improbo, e ele não apurou, não determinou que o controle interno apurasse aquela inflação, é claro que o prefeito vai responder por omissão. Se o prefeito sabe que foi cometido um ato ilícito, um ato improbo e não apurou, ainda que exista essa delegação, ele vai responder. Mas, ou seja, ele traz os demais agentes para a responsabilização. Ele racionaliza isso. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União, ele já evoluiu sobre essa questão. Antigamente ele dizia, olha, se tiver delegação ou não, não interessa. O agente delegante vai responder sobre qualquer hipótese. Hoje, num acordo da ministra, da grande ministra Ana Reis, mãe do nosso querido Eduardo Campos, falecifinado Eduardo Campos, dizia o seguinte, que a responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados não é automático ou absoluta. Antes era absoluta. independente de ter delegação ou não, era absoluta. Hoje já o TCU evoluiu. A análise das situações fácticas é imprescindível para definir essa responsabilidade. Três condutas que podem conduzir a responsabilidade da autoridade delegante pela ocorrência do ato delegado. Conivência, culpa em elegendo ou culpa em vigilante. Então, o TCU já admite que se o prefeito delegar as suas atribuições, se ele não está envolvido nos atos ilícitos, se ele não cometeu, se ele não deixou de investigar, ele vai se eximir da responsabilidade, do que é algo extremamente valioso. Você racionaliza a administração, você tira das costas dos prefeitos toda essa responsabilidade que pesa hoje. Outra questão interessante no tema da responsabilidade de prefeitos e secretários é o exercício do direito à assistência jurídica integral aos prefeitos e secretários municipais. Professor Rui Samuel Espíndola, brilhante consonalista, ele escreveu um belíssimo projeto que os senhores podem consultar, que é um projeto de lei, foi o único projeto que eu conheço, é o Inés, professor. E escreveu para o município de São Francisco do Sul, um belíssimo projeto, e dizia que o prefeito e secretários municipais, eles teriam o direito à assistência jurídica integral. Caso fossem acionados judicialmente por um ato no exercício da função. Porque os senhores prefeitos e os senhores secretários vão concordar que hoje, claro que para a advocacia é importante que tenha processo, mas nós não estamos aqui a defender essa advocacia, estamos aqui a defender, melhorar as instruções, fazer com que o cargo de prefeito e de secretário passe a ser atrativo para pessoas de bens, para pessoas que têm patrimônio. Hoje, uma pessoa que tem patrimônio, uma pessoa que tem bens, ela dificilmente vai disputar uma eleição para prefeito, porque ela vai ficar com os bens dela para garantir vários anos se surgir qualquer problema. Então, hoje os prefeitos estão totalmente, se eles sofrerem qualquer ação abusiva do Ministério Público, eles têm que arcar com honorários de advogado. E nesses casos, como são demandas mais complexas, demandas que exigem uma experiência maior do advogado, ele tem que recorrer a um escritório que vai lhe cobrar um valor vultuoso. Então, nesse caso, é importante os prefeitos e secretários pensarem na edição dessa lei, que o professor Rui foi o autor intelectual dela, que permite assistência jurídica integral aos prefeitos e secretários, caso sejam processados por atos decorrentes do exercício regular da função. E, inclusive, essa lei foi contestada no tribunal. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade e, para a sorte do professor Rui, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, olha, a lei produzida pelo professor Rui, ela é constitucional. Está lá na, foi a DI 2005-031-021-2, São Francisco do Sul, relator, desembarador Lédio Rosa de Andrade. Então, é fundamental isso, porque... Desenvolvência é a forma de divulgar de inconstitucionalidade a lei. Isso, ótimo. Defender, tínhamos oportunidade. Honra de defender. Então, senhores, eu digo isso por quê? Porque nós estamos falando do tema de responsabilidade. Nós não podemos, senhores e senhoras, por exemplo, hoje, afastar pessoas, professor Rui de Bem, pessoas que são preparadas, pessoas que são intelectualmente preparadas, hoje não querem mais disputar um cargo de prefeito, por quê? Porque vai assumir um monte de... Ah, vários atos administrativos, uma série de responsabilidades, e com certeza nenhum prefeito vai sair imune hoje, com todo esse regramento jurídico que existe, com todos esses órgãos de controle que fazem o seu papel, que devem fazer, é claro. Ele não vai sair imune sem ações. Então, é preciso que ele tenha alguma garantia que ele vai ser defendido. Isso é fundamental. Isso é uma... Tem que os prefeitos e secretários devem pensar nessa questão. Outra questão, professor, outra questão, senhoras e senhoras, é a da prescrição da pretensão ressarcitória que o doutor Maurício iniciou, do artigo 37 para o 5º da Constituição Federal. Ou seja, hoje um prefeito assume, eu tenho aí um prefeito, que já vai para 12 anos que ele saiu do mandato, e agora há pouco ele está sofrendo... ele está sofrendo uma ação, sofreu uma ação de reparação de um dano que disse que foi cometido lá para um servidor e ele está tendo que responder. Então, é o seguinte, nós temos que trabalhar no Brasil para fazer com que seja interpretada a Constituição no sentido de que é cinco anos que o prazo de prescrição para entrar com a ação de reparação de dano contra a administração. Historicamente, nunca houve no Brasil a imprescindibilidade das ações. Como os senhores sabem, pelo tribunal, o Supremo Tribunal Federal, como disse o professor Maurício, o Tribunal de Contas aqui do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, interpreta o artigo 37 para o 5º da Constituição como um... que é imprescritível. A ação de dano... O prefeito lá causou um dano. Daqui 20, 30, 40 anos, ele pode ser acionado que isso é imprescritível. Só que isso, essa interpretação, ela ofende o princípio da segurança jurídica. Ofende o princípio da segurança jurídica. Imagine qual a segurança, qual a segurança desse prefeito depois de 20, 10 anos, ele responder uma ação, uma ação para a reparação desse dano. Outro princípio que ofende é ela minimiza ou elimina a prática do direito de defesa. Imagine esse prefeito, 12 anos, já não tem mais documento, já foi eliminado. Os documentos, os arquivos dele, passou cinco anos, ele eliminou. As pessoas não têm mais memória, não lembram mais dos fatos. Então, manter esse entendimento, hoje prevalecendo do Supremo Tribunal Federal, implica violar o direito de defesa, que é um valor, um princípio consonal. Então, isso ofende. A imprescritibilidade consagra, minimiza ou elimina a prática do direito de defesa. Também infelha o princípio da igualdade. O Estado tem cinco anos para acionar. O Estado vai ter a vida toda para acionar e o sujeito, se sofrer um dano do Estado, ele tem até cinco anos para ser acionado. Aqui no Tribunal de Justiça, sobre essa matéria, o ilustre, grande desembargador, Nilton Trisoto, que hoje é ministro convocado da STJ, proferiu uma belíssima decisão no agravo 2012-00-5097-8, que ele afastou essa prescrição. A sua excelência sustentou e foi voto vencedor, no sentido de que é cinco anos no prazo, não é imprescritível. É claro que essa matéria, houve recurso por parte do Ministério Público e está no STF. No STF, a posição hoje prevalecente é a do mandato de segurança, o 26.210 Distrito Federal, que é imprescritível, um acordo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Porém, no recurso extraordinário, 669.090, foi dada a repercussão geral, e aqui o relator é o ministro Teori Zavascki, foi dada a repercussão geral e o Supremo, nos próximos meses, nos próximos anos, vai decidir se é prescritível ou não. Isso tem um impacto muito, um impacto violento na vida dos prefeitos e secretários no que tange a responsabilização. Se for definido que é cinco anos, significa que, vencidos os cinco anos, os prefeitos e secretários poderão descansar, poderão tocar a sua vida, suas atividades sem nenhum risco. Se for mantida a atual posição do Supremo, os prefeitos irão para casa e dali 10, 20, 30 anos, sem nenhuma segurança, poderão sofrer uma ação de reparação promovida pelo procurador do município ou pelo Ministério Público. Então, é importante que, nesse caso, a FECAM, os órgãos de representação dos prefeitos, secretários, ingresse nesse processo na condição de amicus curi para defender a tese de que é cinco anos, que é prescritível, que não é sustentável do ponto de vista jurídico, a manutenção desse entendimento da imprescindibilidade da ação. Então, acredito que o meu tempo... Então, e o encaminhamento que temos no STF, assim, é no sentido, a tendência é no sentido de que seja declarado o que é prescritível. O ministro Marco Aurélio, num debate que teve, numa discussão sobre essa matéria, ele diz o seguinte, para ser acionado a qualquer tempo, é deixar a espada de Damocles para o resto da vida, em cima da cabeça do servidor. E o Estado, hoje em dia, pode e deve atuar, se assim entender. Passados cinco anos, a segurança jurídica reclama a virada de página. Então, o ministro Luiz Fux também tinha um entendimento no STJ, mas depois que o STF pacificou a matéria, ele se curvou o entendimento do STF, mas é um ministro que com certeza tem grande possibilidade de rever o voto, o ministro Toffoli. Então, a tendência é que essa matéria seja reformada, seja no sentido que é prescritível a ação de reparação. Agora, é importante, professor Rui, a participação dos órgãos, das instituições, das associações, dos municípios, nesse processo. Elas podem, efetivamente, participar no processo, juntando pareceres, juntando argumentos, anexando argumentos jurídicos, participar do julgamento com sustentação oral. Isso é importante, porque isso aí é segurança jurídica para os prefeitos e secretários que agem, que são provos, que são honestos, que estão de boa fé, que têm patrimônio moral e financeiro para zelar, e que, por isso, precisam de segurança jurídica para o exercício da função. Outra matéria aqui, sobre responsabilidade, que é muito importante, pertinente, é a questão da ficha limpa, que o professor Rui trabalha com um brilhantismo, como sempre. Como os senhores sabem, o Tribunal de Contas, se o sujeito tiver uma conta rejeitada, por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão recorrível de algo competente, ele ficará inelegível. A lei da ficha limpa, nessa última eleição, ela gerou 90 candidaturas que foram impugnadas, que deixaram de concorrer. Tivemos no Brasil 495 processados, desses 63 existiram, e 90 dessas da ficha limpa, 90 envolve decisões do Tribunal de Contas relativa à prestação de contas. Então, assim, os prefeitos e veradores, até agora mudou o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral, no sentido de que aquelas prestações, aquelas tomadas de contas que o Tribunal de Contas é, se eu parecer, prévio que o Tribunal emite uma orientação, emite uma orientação para a Câmara, se aprova ou não as contas. E temos aquelas tomadas de contas que o prefeito responde como gestor, como ordenador primário. Essas contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. E o entendimento que está caminhando é no sentido de que essas podem gerar a inelegibilidade do prefeito. Então, antes o prefeito só seria inelegível se ele tivesse as contas rejeitadas pela Câmara e fosse ato doloso. E hoje já é essa mudança. Então, essa questão também no que tange a responsabilidade dos prefeitos e secretários, tem que ter todo um cuidado. Inclusive, hoje, todo prefeito deve ter uma advocacia, deve ter uma... que cuide das suas demandas no Tribunal de Contas. Eu, na última eleição, no nosso escritório, nós tínhamos uma preocupação tremenda. Nós defendíamos um sujeito que já era deputado, tinha uma viabilidade enorme de se manter na Assembleia, de conseguir a reeleição, mas nós tínhamos que fazer a gestão dos processos dele no Tribunal de Contas. E todo dia era uma preocupação porque qualquer condenação dele que tivesse essas características poderia ser já a inelegibilidade dele. Então, no que tange a responsabilidade, isso é fundamental. Por isso que essa questão da ficha limpa, essa questão de fazer a gestão dos processos do Tribunal de Contas é fundamental. E isso também está interligado em fazer uma reestruturação administrativa lá na lei orgânica do município. Porque aí, se o prefeito delega para um fundo, delega para um secretário, para um diretor, é esse diretor que vai responder a tomada de conta aqui e o prefeito ficará isento a princípio de qualquer responsabilidade. Então, senhoras e senhoras, eu fico à disposição caso haja algum questionamento. Agradeço imensamente o convite e muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Eu questiono se a equipe de apoio colheu algum tipo de pergunta que possa ser dirigida aos nossos palestrantes. Não? Então, nós vamos agradecer a participação e eu quero agradecer pessoalmente ao doutor Rodrigo Valgas que fez esse convite para que eu presidisse. Eu me senti muitíssimo honrado e recebo isso não em meu nome, mas em nome da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos